Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço eu ser Pois tu sabes por onde andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe meu nada Refaz adorada A vida em mim E me pegue em teu corpo E a calma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência É exalado Meu cheiro É tudo que tu Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu corpo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência É exalado Eu cheiro Amém 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 Deseq Amém Deseq mel Amém. 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 Mas Deus te quer Sorrindo Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença, Pai, preciso crer Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas, Pai, preciso crer Nas minhas promessas volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Pois prazer Pois prazer maior não há E eu vou te renovar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Jesus, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando a direção. Descanse minha alma e acalme a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Eu venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Por quem não te amar Por quem não espera em ti Por quem Por quem Por quem Pelos que não creem Eu estou aqui 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 Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Obrigada. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui, deixa a Tua unção fluir e me tocar, meu Senhor, meu Rei eterno, este meu coração. Vem recebe hoje a minha adoração, quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando Teu amor invade o meu viver. Toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando Teu amor invade o meu viver. Toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renova, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesces a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao Teu lado Ninguém Te ama como eu Ninguém Te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém Te ama como eu Ninguém Te ama como eu Ninguém Te ama como eu Olhe pra cruz Foi por Ti Porque eu Te amo Ninguém Te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Ainda que nunca me fales Tenho andado ao Teu lado Tenho andado ao Teu lado Ninguém Te ama como eu Ninguém Te ama como eu Ninguém Te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém Te ama como eu 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 Olhe pra cruz Foi por Ti Porque eu Te amo Ninguém Te ama como eu Ninguém Te ama como eu O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim 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 Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Viva João Batista 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 Amém. 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 Querido Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te chamo Pelo nome Te resgato Tu és meu Filho amado Filho querido Troco reinos por Ti Do minha vida Por Ti Numa cruz Porque és meu Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Suas forças Suas forças E te atrairei A mim A mim A mim A mim E te darei Restituirei Filho amado Filho querido 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 Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei aonde fores Senhor Eu seguirei Eu irei aonde fores Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Tua graça me sustenta Quero voar Outro Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Eu vou deixar-me guiar Me guiar e me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei E me apoiarei Para onde eu irei Para quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei aonde fore, Senhor Eu seguirei Eu irei aonde fore, Senhor Tua graça me basta Eu me sustenta Tua graça me basta Tua mão e sustenta Tua Ớ Tua mão e sustenta Tua mão e sustenta Eu te seguirei Eu te seguirei Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Tua graça me basta Teu nome sustenta Tua graça me basta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede? Oh, 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 oh Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara, acredito Quem mandou você parar Volte para o mar, a outro lugar Tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou na cara, acredito Quem mandou você parar Volte para o mar, a outro lugar Tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito Que das como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que das como fogo Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo De novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que das como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que das como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que das como fogo Vem com o vento e costes E enche-me de novo Que desce com fogos Vem com o vento e costes E enche-me de novo De novo Espírito de Deus Jesus, te és tu Tu mudaste Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui E não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim Água viva Tomou providências No meu ser Amo você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Eu lutei, mas eu venci Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Ah, 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 ah Não quero mais voltar Ah, 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 ah Naquele lugar Oh, 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 oh Não quero mais voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sem te conhecer A minha vida não tinha Uma razão de ser Por muitos caminhos Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Qual é que eu venci Quando eu te encontrei E que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as honras e louvores Eu te dei Minha vida eu recuperei Agora vou clicar Agora vou clicar Em teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar Vai separar Meus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Jesus Meu Jesus Meu Jesus Quando te encontrei Quando te encontrei Teu nome Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar Meus braços Desse teu amor Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar Meus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você podia até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Cruz sagrada Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Passa a frente Passa a frente Passa a frente Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente E desce de junto a Jesus E desce de junto a Jesus 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como fogo Vem com a mãe Pentecoste E enche-me E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me de novo Maria Maria Estrela Estrela do céu E enche-me de novo Mãe de novo Maria Maria Estrela Estrela do céu Maria Estrela do céu 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 Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Deus cuida de mim Que Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não ando sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sim, Deus cuida de mim Deus cuida de mim De mim Deus cuida de mim